Alfa Parfumilano, bi-provocative, bi-couture. A moda começa pela beleza e saúde dos cabelos. Bamboo O midolo de bambu oferece a solução definitiva para tratar os cabelos danificados e enfraquecidos. O primeiro tratamento de reconstrução e cauterização tridimensional. A força da natureza abre novas perspectivas para a reconstrução profunda dos cabelos danificados. Extratos botânicos do miolo do bambu, em sinergia com proteínas hidrolisadas em percentagem altíssima e óleos naturais preciosos, alcançam as partes mais profundas do cabelo para promover uma reparação em três dimensões. Midolo de bambu Advanced Bio Reconstruction Com a linha Midolo de bambu, mesmo os cabelos nas piores condições voltam ao seu perfeito estado. Saudáveis, fortes e brilhantes, com resultados duradouros e visíveis já na primeira aplicação. Restructuring Shampoo Shampoo Reestruturador Recharging Mask Tratamento Regulador Renewal Lotion Tratamento Renovador da Fibra Daily Repair Reparador Instantâneo Cauterization Serum Reconstrutor para Cauterização Pro Concentrate Pro Concentrate Tratamento Proteico Intensivo This is Bamboo O Clopo Reconstrução O Clopo Amém 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 Amém